Há uns dias atrás eu postei aqui um vídeo falando que eu abri o meu servidor E bastante gente entrou pra jogar, bastante gente gostou Mas isso foi um erro, o servidor nem tá mais aberto E eu vou explicar o que aconteceu no vídeo de hoje Então já deixa o seu like aí embaixo E me segue no Twitter, vai bebê Segue aí, vai Na moral Vambora então galera, comecei a me atrasar daqui Mas, vamo que vamo, beleza Vou chegar ali na ilha do outro cara Ih, ele já caiu eu acho, viu alguma coisa caindo Acho que era um player Opa, beleza Emocionei, fiz mais ponte que deveria O cara do verde tá aqui E aí cara E aí, a gente vai batalhar Opa, deu um dibre Deu um dibre, deu um dibre Não GG, beleza galera, então é o seguinte Como eu ia dizendo Eu criei um servidor, né, e basicamente Algumas coisas deram errado Eu fiz o servidor pra ele ser um servidor anárquico Que basicamente é um servidor sem regras Mas fugiu do controle Eu falei que a galera podia usar hack Podia usar de bug Podia fazer o que quisesse Mas Infelizmente tem uns hacks que são muito fortes E chegaram a entrar com um nick lá Que era só símbolo E o servidor simplesmente crachava Então tava meio complicado E eu não tenho muito tempo pra resolver esse tipo de coisa Eu infelizmente Sei que eu não dei o suporte que vocês queriam Mas a ideia era só fazer um servidor de teste, tá ligado? Então eu espero que vocês entendam Não fiquem chateados aí comigo Sei que vai ter gente que vai ficar É, eu queria jogar, não sei o que Mas infelizmente, né Se eu fechei é porque eu não tava dando pra jogar, tá ligado? Então, enfim Vamos chegar ali naquele cara Beleza Ui Ok Yes Achei que eu ia morrer Ih, o cara do Luciano ainda tá aqui Vão vivendo Matei Nossa senhora Fiz a última eliminação Só tem eu e o branco Enfim, galera Eu não sei se eu pretendo Abrir de novo alguma coisa relacionada a servidor Depois do Lotus Eu meio que Tinha parado de Ter interesse em fazer servidor Mas não sei Tudo é possível, né Eu queria fazer Se fosse um servidor Eu queria fazer um servidor de 1v1 Eu gosto bastante de jogar 1v1 Não só o modo normal de 1v1 Mas tipo Todos os modos que dá pra ser 1v1, tá ligado? Inclusive The Bridge Inclusive tipo Aquele Bad Wars que é só 1v1, tá ligado? Vários desses modos que são 1 contra 1 Eu gostaria de ter um servidor que fosse Tipo, específico pra isso, tá ligado? Só pra duelos 1v1 O cara do branco não tá aqui Vou destruir a cama dele E... E... Não sei o que vai acontecer agora Ai, ele destruiu a minha Não! Ah... Como eu não sei onde é que ele tá Eu vim pro meio Mas... Eu acho que Ele não vai tá aqui Ah lá Ah lá Será que ele... Como eu ia dizendo Eu gosto muito da ideia De ter um servidor de 1v1 De duelo e tal E... Eu gosto bastante desse tipo de servidor Eu gosto bastante de jogar nesse tipo de servidor Mineman eu faço bastante live lá Quando eu tô na Twitch Eu faço bastante live jogando no Mineman E é um dos meus servidores preferidos E é muito divertido jogar lá Que não tem só modo de poção Modo de sopa Tem spliff Tem sumô Tem tudo Então... Você nunca enjoa de jogar E você sempre pode ficar jogando Um v1zinho Os legais Tá ligado? Olha Tem um... Um cara fazendo ponte pra lá Pra minha ilha Meu Deus Tô com muito diamante pra morrer Yes Matei Boa O cara vai vir de novo O cara vai vir de novo Opa 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 Combadinho Destruído Subo aqui Nem precisa de maçã Tá suave Ele vai vir E ele vai tentar de novo Mesmo com espada de madeira Sabia que tinha um culpado Sabia que tinha um culpado Eu acho que ele não percebeu que eu tô aqui atrás Ok Uh... Droga Queria ter derrubado ele Mas não faz mal Tem pouco bloco Mas eu acho que eu ainda consigo ganhar Dar um v1 nele Ainda mais que espada de madeira GG GG Amiguito Ih... O azul também agora tá no meio já Vou ter que resolver isso E ele já tá fudinho, mano Ele tá de time Os caras tão de time no Bad War solo, velho Reportei eles aqui Os caras tão de time Os dois foram desconectados Acho que tomaram um ban E é isso, mano Não façam time, velho Olha isso Olha como é que os caras estavam Eles estavam se ajudando Ah... Eles estavam se ajudando de time, velho Pô, galera Eu até entendo a galera Que é iniciante e tudo mais Mas, pô, velho Joga dupla, tá ligado? Joga algum modo aí Que dê certinho Ó, infelizmente Os caras aí tomaram um ban Tá ligado? E é isso aí, galera Espero que tenham curtido Talvez aí em breve O meu novo servidor Não sei Vamos ver, vamos ver Confesso que é um negócio Bem trabalhoso de se fazer E eu não tenho muito tempo Pra isso Então... Talvez não Mas, enfim Deixe seu like Tamo junto Até o vídeo de amanhã E falou Tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau